Não, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, olha lá, caralho. Professor, tem o VAR aqui, viu? Chama o VAR. Ei, tem VAR aqui, hein? Karate Kid? O Magrelão entrou o 8, é bom, hein, Galo. O 8 lá, é bonzinho. Não, foi que você arrumou o rolo aqui. Não, não foi, não. Não, não, ele não, mentira, não. Não, foi o irmão dele. Eu não sei o que ele fica passando na frente da câmera aqui, ó. Bora, Marcelo, olha lá, olha lá, tchau, não pega ali, tchau, não. Pega a bola lá, pega a bola lá, olha lá, a bola ali, o Fefei do Coco. Ali, no Uno, lá atrás do Uno, lá. Aqui, aqui que absurdo. Olha o portão aqui, olha. Vai ali, pega a bola, a bola aqui, olha. Deixa ele ir, a hora que ele estiver saindo a curva lá. Por aqui, Felipe, a bola está aqui. Pega a bola lá, mano. Tá faltando a curva aí. Vamos! Felipe, já dá uma chuteu. É nada, o que está acontecendo, o Alan está parando lá, olha lá, os agridos estão descendo junto, ó. Você percebeu? Aqui, ó, o dia que... Vai, meu, vai, 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 vai. Pô, não deram chute no goleiro ainda, véi. Ah, dá um chute no goleiro. Acerta o goleiro lá, uma, gente. Não, acerta o goleiro, mas fica acertado. Não, dá. É por isso que é uma rola, não vai esconder, Gabriel. Obrigada. Olha o Alan, rapaz, é futebol aí. Não adianta ele receber bola e ninguém encostar nele. Ronaldão, 2009? Rapaz, nem testou o goleiro se ele é bom ou não. Aí, ó. É, não, assim, tem a mesma manchuda que é cega. Cada um no seu, vamos! Pega, pega. Ladrão! Ah, tira o lixo. O Alan lá é diferente. O Alan, tio, é muito forte. Ele paga gol mesmo, véi. Ele não parpa, não. Eu estava assistindo... Nossa! Chuta, Alan! É o Ronaldão! Valeu, Alan! Primeiro chute no gol. O Valio está gravando. É Globo, SBT, Record? É TV Amadorzão. Aqueles canais da parabola que passava a Varsia. Não, o time é da casa, tem que torcer... Oh, neném! Calma, Caí. Porque a gente está ficando nervoso. Já está nervoso. Ele já foi meio que na maldade ali. Os comentaristas aqui vão falar, tem três zagueiras aqui atrás. Tá bom, Coco, parabéns! Ele pensou aqui que ele ia reclamar agora. Neném, você está marcando quem? Chega perto então. Falta dez? Não, deu dezesseis. Vinte e seis. É trinta e cinco, eu acho. É trinta e cinco mesmo. Rodrigo, o Diego ainda foi jogar no sábado, esse time aí estava ganhando. Tava. Dez minutos ainda. Mas errou, mano. Tem a vontade de jogar. É o gordo. Vai ficar no bom amanhã, não. O Caetano está cacete, na frente é novo, cara. Se você tiver jogo amanhã, não é bom forçar não, Rodrigo? Não, tenta jogar lá na frente. É, sim, te para, mano. Tem jogo amanhã decisivo, precisa de ser. É, né? O que é o Giovanni? O Giovanni está banguela? Consertou os dentes agora. O que esse moleque tem na cabideira? Bosta, bosta. Bebe uma cerveza que é tonto? A mulher foi embora mesmo? Não foi tomar aí? Não foi orto não, filho. Não, ela está no Brasil. Ela está lá na cidade. Não sei se ela é Bastos. É Bastos. É Bastos. Chovando da menininha. É, mas foi corrente já, tem os lagares. Se deitou. Correndo. Correndo foi fazer... Correndo na curva de Saveiro. Olha a cabecinha de Saveiro. O Bruno quer levar só para a esquerda, mano. Se ele der uma pisadinha... As costas! Cid! O Bruno só corta para a esquerda, o cara já pegou. Se ele fingir que vai para a esquerda, ele mostra e balança. Jogar o corpo para a esquerda e tacar para a direita? Ele é novo, jogando mais novo que eu. Ele tem 20 anos. Nossa, mas cara não tem juízo. Perdido, ele. O Giovanni é sem juízo, mano. Ele não tem empenho. Ele estava com aquela maroca lá, eu mandei ele devolver o pai dele, mano. Falei, não, devolve, você vai se matar com as caminhões. Olha o seu, o Bruno pediu. Tem que sair, eu vou e... Ah, você vai, Marcelinho? Marcelinho, inverte lá, vai lá. O Nezinho está chegando, Maurício. Aconteceu? O Nezinho está chegando? Ah, tá. Só eu vendo ele aqui mesmo, não importa mais não. O Alan, velho, veio meio que nem um pimentão, moço. O Rafa está aqui, brincadeira, correndo igual a futebol. Você está parado. Não, mas você está parado. Então está ficando três zagueiros aqui atrás, marcando dois zagueiros? Dois atacantes? Tem que sair, mano. Lá no Vitória, como todo mundo, ficar um zagueiro parado. Está louco? Aí o meio fica sobrando. É, tem que ser assim. Não, Rafa. Pelo amor de Deus. Está jogando o gol, pega a longa. Então avisa antes, então. Quando a posição não acerto. Está dormindo aí. Ah, briga aqui no armadorzão. Davi, vai tomando seu cu também, vai. Boa Cid, aí ó Segundo chute Não, mas o Caetano tem que falar, a barreira é o coco, tem que formar O coco tem que falar da barreira, não é o Caetano? Não é não? Mas o goleiro que pede, né, ele tá gritando Não, mas ele pediu de última hora Ah, sim O cara foi bater Olha, 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 olha Boa, esse é no gol Eu filmei, coco Ó, o Cid, Marta tá com errado, ó As costas, as costas Vai pra trás, Kaique, vai pra trás, Kaique Ó o passe Na próxima você pega lá, vamos Os caras estão perdendo umas partes de chance Gabriel, vai que a tua mulher tá te chamando, vai embora Não, mas se não tem briga, por isso que eles não ganham Tem que ter briga Não, mas só pegou time ruim até agora também Pega o Camarões na reta, vamos ver É que foi tirar quem briga Ah, para aí, você é nervoso O C e teu irmão correm com o cara lá em Jaci, lá na Paulada, rapaz, dá vergonha Lá em Jaci, uai Não dá bom? Eu sei o Renan, o cara foi em cima dos seis É ela, tá vendo? Ele veio aqui Quem que é? O Vilhena, não é? É pro time dele Tinha um rapazinho lá As costas Um rapazinho do Muay Thai lá O Maurinho O Maurinho ia tomar o cacete dele É luta, é luta, é luta, não tem problema Eu já vi lutador apanhar de rua Ó, apanha o cabelo da coisa O cara é lutador, briga de rua não tem nada a ver com isso É diferente Mas você não tava dentro do campo? Tava Eu acho que ia apanhar sozinho Pouco preto tava lá dentro assim Deixei ele Ia arrancar aquela barba dele É, uai, outro dia Eu briguei na quadra, eu ei pra trás Tinha a Eder O cara sabe, tinha uns pretos no lugar Vixe Não é os caras brigarem, eu vou entrar também É parceria, uai Agora se for o Rodrigão brigar, eu deixo apanhar De preto lá dentro É, quem correu aqui quarta-noite? Ah, correu, só tem vergonha, só ficou com medo O Rodrigão aí tem medo mesmo, ele corre de preto Não, o Rodrigão foi um acorretado do meu lado já Os caras falaram pro Gabriel ainda que nós ganhamos dele Onde é que o Thiaguinho ia tomar uma cadeirada na cabeça O Rodrigão É, foi lá mesmo Mas semana passada aquele goleiro tava aqui Tava mesmo Semana passada aquele goleiro tava aqui Que foi dar uma cadeirada no coisa Primeira vez que eu vi ele certo Ele tava manso aqui Tá chovendo, é chuva que Deus mandava É, foi com ele Aquele goleiro lá da outra vez É, ele veio sábado passado aqui Ele brigou lá embaixo também, ele me deu uma cotovelada O goleiro tô com frango O Rodrigão, velho O Edder, né? Falou certo, eu tô de longe Não, entre o Darbon Não, antes o Gabriel não tava O Gabriel não tava Rato, Alain? Ainda fui eu e o Poes no gol aquele dia Sabe quem foi jogar goleiro aquele dia? O Pedro Moreninho, como ele chama Isso, ele tava, vai de sair, né? É, um pouquinho, eu tinha Rapaz, o Edder estou de longe, Gabriel Do meio do campo Ainda tinha tomado gol, né, Rodrigo? Não tinha tomado gol e soltou a bola no meio de campo Ele tomou um frango, né, velho? Ele foi pular, ele pulou de peito a bola A bola passou, velho Aí beleza, né? Aí virou o jogo, né? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Foi, foi, foi O juiz toda a falta dando pros caras O juiz bebim também, juiz O Miranda falou assim William, ele vai dar um pênalti Fica vendo, ah, mas não deu outro Deu pênalti O cara bateu e empatou Aí o Rodrigo fez o gol Aqui tem história Não, no final foi o Luquinha da Bel Mas não ia fazer, né? É, ô, meu Aqui tem história Aqui tem história, professor Aqui tem história Queria bater no juiz Era o Luquinha outro também Que arruma o rolo e mete o pé Mas ele pegou o bolasso, velho Bateu o cruzado De esquerda, velho Aí, acabou o jogo O Thiago foi da Maria Olha lá, o cara caiu lá Caiu? Caiu Você filmou isso, Var? E você não filma, né? O cara que eu filmei O Var tá lá, filho, direto Eu filmei Fazia tempo que eles não perdiam lá também É, de água gelada Aí fica passando na frente A gente tava postando um status É, tá mesmo Quem vai parar nós Ninguém vai parar nós Quem vai parar os galácticos E aí nós ganhou dele Aí o Thiago foi Ô, valeu, goleiro Ixi, esse cara tem goado Valeu caramba E o Thiago vira as costas O cara passou a mão na cadeira Ia dar uma cadeirada nele, velho Quem que entrou no meio? Eu, o Rodrigão Um monte de gente correu Não, mas é a hora que foi tomar a cadeirada O Rodrigão entrou e chegou primeiro Vamos falar pro senhor, né? Aquele cara lá dele Isso aí é bom pra caramba, velho Aquele cara lá é bom Mano de bola Ah, não sei Tem um cara que o Rodrigo Conhece lá Aquele cara lá, velho Como que eu O bote nele Não achava nada, velho Tudo da onda Bom, os caras mandaram o vídeo Do Maresia pra mim aqui O Kikner perdeu A sempre final lá A final, lembra? Os caras mandaram mil vídeos lá Nossa, você viu lá? E o Claudinho do escritório? Você viu os gols? Ah, onde é? Ah, eu do É o time do Vitória Antigamente era Maresia Maresia? O Camarões tomou uma sacode Vai ser, velho O Vitória é o Maresia Antigamente era o Maresia Agora é a Vitória Tá aberto, velho Tá virado Oh, tá errado, velho Tá errado Oh, tá errado Oh, né? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bota a som aí, ó Bate, 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 bate Aê, porra Pela sua head Pela sua head Pela sua head Pela da puta Pela, mexeu a rede, mexeu Mexeu, bateu na rede Não, não, peraí Não, peraí, peraí Tem Vair aqui Vou mostrar aí depois Bateu no travessão 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 Ó, Juiz Sai só do aí, ó Ó, acabou certinho Chama o Vair aí, ó Chama o Vair aí, ó Não, você errou Você comemorou Você errou, você comemorou o gol A bola entrou, caralho Entrou, Nath Entrou, Carté? Foi o Tigrão? Entrou? Não entrou não, ela bateu pra fora Eu vi o Vair aqui, ó Ele não foi não Mostrou a linha do gol Eu tracei a linha aqui Não foi não, não foi não Ah, Maurinho Conemorou o gol Ah, é Tanto achapado Aê, gol, caralho A bola entrou, caralho Cara, foi passar a linha